Olá pessoal, tudo bom? Aula de plano inclinado sem atrito Está aqui o esqueminha do plano inclinado Vocês tem um corpo sobre esse plano Ele vai deslizar nessa direção A direção X Ok? Apenas duas forças estão nesse plano A normal e o peso A normal é essa força perpendicular Que se opõe aqui ao solo E o peso é a força que está ligada à gravidade Não é isso? Massa vezes gravidade, aceleração da gravidade Ela está impulsionando esse corpo para o solo Esse vetor aqui O vetor que vocês estão vendo aqui de azul com o P É o peso Movimento na direção do plano Vocês vão ter dois movimentos que a gente vai analisar É o na direção X e na direção Y Lá no final a gente vai analisar isso O ângulo formado pelas forças P e N é θ Olha que curioso Você tem esse ângulo θ do plano inclinado Inclusive esse ângulo vai influenciar na velocidade desse corpo Ao deslizar na direção X Esse θ Ele vai estar Exatamente aqui Complementando A direção O vetor N O vetor ou força N E a força P Como assim? Vamos perceber Vocês tem aqui um triângulo retângulo Aqui é 90 Aqui é θ Então aqui tem que ser 90 menos θ Para fechar 180 Bom Quando você tem isso Essa análise Você pode analisar também o outro triângulo retângulo Que está sendo formado aqui Por N O N Esse cateto E esse aqui que é hipotenusa Bom Então aqui é o ângulo reto 90 Se aqui é o ângulo de 90 Olhe bem Se aqui é 90 θ vai ser quem? Ou melhor Esse ângulo aqui vai ser quem? Esse nós definimos que é 90 menos θ Então esse aqui vai ser mais θ Porque θ menos θ dá 90 Que é esse ângulo aqui Bom Baseado nisso Esse θ é o ângulo Formado pelas forças P e N Está aqui Todo esqueminha A gente pode traçar as componentes Olha as componentes Do vetor força Olha bem Olha bem Aqui tem o vetor normal O vetor O vetor Peso E aqui as componentes Do vetor peso P na direção X P na direção Y Força peso na direção X Força peso na direção Y Nós já sabemos que o θ está aqui Vamos então estudar as relações trigonométricas Seno e cosseno Dentro desse Triângulo aqui E já está em destaque Está em azul Para vocês Pontilhadinho Belezinha Vamos usar o seno E o cosseno Seno de θ Cateto oposto Que é o módulo de PX Sobre o módulo de P Logo Produto dos meios Pelos extremos PX O módulo de PX Vai ser a força peso E o módulo V vezes seno de θ O cosseno É o cateto adjacente PY Sobre a hipotenusa Que é P Logo Eu tenho que Fazer no produto dos meios Pelos extremos O módulo Vou tirar aqui o vetor O módulo de P Na direção Y É igual a P V vezes cosseno de θ Essas duas relações E a próxima relação Nós podemos resolver os problemas Envolvendo Plano inclinado Aí nós vamos analisar o movimento Na direção Y Vocês sabem que a direção Y Vai ser essa aqui Lembrando que a gente está no plano inclinado Então na direção Y Esta A força N Normal E a força PY São iguais Elas se equilibram São iguais O módulo de PY É igual ao módulo da normal Como PY É P Cosseno de θ A normal também vai ser P Cosseno de θ E para fechar A direção X A mais relevante direção No caso Nós vamos usar Nós sabemos que nesse movimento Já que a direção do movimento é essa A força resultante que está impulsionando o movimento É a força Na direção A força peso A sua É a componente X A força resultante Desse movimento É a componente Força peso Na direção X Pela segunda lei de Newton Né gente Olha aí que legal Quem é a segunda lei de Newton Força é igual a massa Vezes aceleração Então Trocamos Por M vezes A E colocamos A componente P na direção X Trocamos por quem? Módulo de P Vezes cento de θ Só que nós já sabemos Que o peso É A força peso É massa Vezes Gravidade Troquei Cancelei esse massa Com esse massa Né Porque ele pode vir dividindo Então eu sei que a aceleração Vai ser apenas Gravidade Vezes cento de θ Lembrando que o cento de θ Vai ser nesse caso Cento de θ O maior valor 90 graus É 1 Então vai ser menor que 1 Logo a aceleração Desse movimento Está relacionada A gravidade Né A gravidade Mas como a gravidade É uma constante Em geral nós consideramos A gravidade 9.8 metros por segundo Alguns autores usam 10 Para arredondar Quem é que está alterando a aceleração? O ângulo θ O ângulo θ Né A massa não vai ser O componente Que vai determinar A aceleração A aceleração A aceleração A aceleração Vai estar relacionada Ao ângulo do seu plano inclinado Lembrando que isso ocorre É porque nós estamos falando De um plano inclinado Sem atrito Vamos fazer o exercício Olá pessoal Vamos continuar Com esse exemplo Um corpo de massa 1 quilo Desce uma rampa AB De 12 metros Inclinado De 37 graus Em relação horizontal Pede-se A força resultante Sobre o corpo O tempo necessário Para esse percurso De AB Gravidade 10 Cosseno 08 Cosseno 37 Tá aqui Vamos esquematizar Esse As forças Né Aqui temos A componente X Aqui temos A componente peso Aqui temos A normal Aqui temos A componente Y Da força resultante Aqui temos O nosso triângulo Ou melhor Nós temos aqui O P Como vetor resultante Dessas componentes X e Y Mas nesse caso Gente Nós já sabemos Que é sem atrito Sem atrito A resultante Que é Vai ser A força Da componente Peso Da direção X Logo Vai ser P Vezes seno de teta Como nós vimos Mas quem é o peso O peso vai ser Massa vezes gravidade Nesse caso é 1 kg Gravidade Adotamos 10 Seno 06 Então vai ser 6 N A nossa força Para achar o tempo Vamos precisar A achar a aceleração Nós vimos que a aceleração Vai ser 10 Vezes o seno de teta Que é 06 6 metros por segundo ao quadrado Com a aceleração Sabendo que aqui É um MRU Podemos usar Que a variação Do espaço 12 Vai ser Igual Velocidade inicial Foi 0 Mas a aceleração Nós achamos Aqui em cima 6 por 2 T ao quadrado Temos que achar O t ao quadrado Então vai dar 3 Aqui T ao quadrado Logo T ao quadrado É 12 Dividido por 3 Que é igual a 4 Olha aí T vai ser Mais ou menos Raiz de 4 Logo Isso vai ser Igual a Mais ou menos 2 Mas não existe Tempo negativo Então 2 Segundos Já que nós estamos No sistema internacional De unidades Que usa metro Quilograma E segundo Tá aí a questão Pessoal